Bom dia, ótima quarta-feira a todos nós na paz do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, fonte de vida, obrigado pelo dom da vida que me deste. Ajuda-me a entender que não existo por acidente ou por acaso. Fui querido pelo Senhor desde sempre. Derrama sobre mim as graças necessárias que me farão viver intensamente a vida no amor a Deus e ao próximo. Senhor, obrigado também pela missão bonita que colocaste em meu coração. Ajuda-me Jesus a cumprir bem minha missão como João Batista cumpriu a sua. Senhor, faz-me discípulo missionário do seu evangelho nas realidades do mundo presente. Que o maior sentido da minha vida seja dar sentido à vida de meus semelhantes. Que assim sejas em nome do Senhor. Deus no comando permanente e eternamente. Amém. Abraços. E assim me guiará ao lugar seguro. Acalmaria.